Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para você então como você encontrar um site que vai fornecer para ti SMS para criar números virtuais, para você conseguir criar suas contas WhatsApp, Telegram, Instagram, conseguindo aí ter esses acessos aí facilmente com números virtuais, recebendo um código SMS facilmente aí para você que deseja, resumidamente, criou uma conta no WhatsApp, quer um número novo, você precisa receber o código do número novo, então você vai ali, vai comprar números nessa plataforma, vai conseguir contas Instagram, cara, essa plataforma faz muita coisa. Bom, vou mostrar na prática para você entender melhor porque vai ficar muito mais interessante para você entender o que eu quero passar aqui. Bom, para isso, antes disso, só quero convidar você a se inscrever, clica ali embaixo, se inscreve no canal. Se você gosta de marketing digital, renda extra e automações, então se inscreve porque sempre tem vídeos novos aqui, levando muita informação para você, tá ok? Então vamos lá para a tela. Muito bem, muito bem, pessoal, já estou aqui no site, tá? Já estou aqui na plataforma, eita, sai daí. Então aqui, bom, deixa aí, me atrapalhando aqui. Então já estou aqui, SMS, tá? Virtual, site, como que ele funciona, pessoal? Olha só, aqui você consegue colocar aqui, ó, primeira coisa, primeira coisa, tá? Você tem aqui, ó, números, números, que você pode conseguir números e tudo mais, que é o que você deseja. Então vamos aqui, ó, vem aqui, em solicitar um número, tá? Tem aqui a opção também de comprar Instagram, tá? Tem a opção. Então, se inscreve no canal, vou fazer um próximo vídeo, eu vou fazer sobre isso aqui, se você quiser isso, tá? Se você tiver interesse, mas se não, aí o foco do vídeo hoje é nós, números, números, meus números. Então a gente vai clicar em meus números, tá? Ele vai vir para essa outra parte aqui, ó, página de números. E aqui, ó, números, vamos ver aqui, ó, solicitar números, tá? Aqui é a página, né? Cliquei errado aqui, os números que você já adquiriu, já teve acesso. Então, olha só, aqui nós temos aqui servidores do Brasil com 647 números disponíveis a R$7,00. Olha o valor, valor muito mais barato aqui no mercado, né? É um valor acessível, né? Acessível, vamos dizer assim, ó. Aí os servidores russos, no momento, tá zero, tá? Servidores aqui, ó, de Estados Unidos virtual, tá? Que são números virtuais aqui, tem, nossa, R$4,00. Olha aqui, ó, muito acessível, né? Aí temos aqui, ó, para Telegram, né? Então, Telegram aqui, ó, disponível a R$3,00, russo, Brasil. Então, você escolhe o que você quer aqui. Suponhamos que eu vou colocar aqui o números virtual americano. Então, eu clico aqui em solicitar. Para isso, pessoal, vai ter que ter, claro, um saldo, né? Eu não adicionei nenhum saldo aqui, mas aqui já veio a mensagem. Você precisa primeiro adicionar um saldo, tá? Então, se eu tivesse um saldo, por exemplo, de R$5,00 aqui, R$3,00, no caso, R$4,00 aqui, para mim, eu já conseguiria comprar um número virtual aqui, nesse aqui. Então, se eu tiver aí, colocar 10 pila, por exemplo, aí, R$10,00, posso estar aqui trabalhando com esses, pegando os brasileiros, os americanos e tal, né? E, beleza, aqui eu mostrei, então, para você, tá? Até aqui, já mostrar, então, aproveitar aqui como... Vou comprar Instagram. Tem a opção aqui, você pode colocar aqui quantas contas você quer, se eu colocar uma só. E eu clicar em solicitar, vai aparecer a opção de compra aqui, vai aparecer uma conta. Mas, se eu clicar aqui, claro, ele vai pedir para mim que eu tenha que ter saldo, tá? No caso, eu não tenho saldo agora, não coloquei, então, não dá. E, para você, então, começar, tu viu que a parte mais importante, o que mais realmente você precisa, é ter saldo, tá? Você tem que ter saldo, tá? Então, você vem aqui em saldos, solicitar saldo, para você adicionar aí uma quantidade mínima aí, para você testar esse site aí e fazer um teste nele, tá? Então, olha só, você vai colocar aqui o valor que tu deseja, a observação, se quiser, e a forma de pagamento, e clica em adicionar saldo. Depois que efetuou o pagamento, vai estar adicionado o teu saldo aqui, e o que você for aqui em números, novamente, vem aqui em números, solicitar números, pronto, depois você escolhe a opção do número que você deseja ali, e você já vai estar recebendo esse número, tendo acesso a ele, tá ok? É bem simples, não tem segredo nenhum, é só fazer isso aí, só marcar aqui, e solicitar o número, vai aparecer o número para você aí, e depois com SMS, que você vai estar recebendo SMS virtual, tá? Muito bem, pessoal, olha só, esse site é bem interessante, isso aí é SMS virtual, você pode estar criando contas, várias coisas, já para as criações de contas, né? Então, esses números aqui, você acaba adquirindo, pegando aí, tá? Vou estar deixando o link aqui na descrição do site, para você entrar, testar, criar tua conta, ou até mesmo para abrir, olhar como é que é, testar aí, olha lá, tá ok? Então, fico por aqui, grande abraço, e até o próximo vídeo, fui! E aí 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 Obrigado.